Ele falou assim... Eu só vi ele com sapato. Não, ele falou assim... Então, isso aí já era a quinta vez. A quarta vez ele falou assim... Não tem como apagar essa porra desse cigarro. Aí eu peguei pra ele... Aí o irmão, calma aí e tal. Ele... Eu odeio cigarro. Beleza? Do nada ele foi atrás do cigarro. Eu passei pra você. Aí o Guimê falou... É. Tem ninguém na sua família que fumava. Eu, os que fumavam, eu matei. Ele... Então, eu tinha uma tia minha. Só que eu matei. Ela fumou.